Você entrou, você entrou na parada. E agora? O que fazer nessa casa? Não, tu se inscreveu, vamos poupar. Tu se inscreveu, aí tu fez a... A seletiva. A seletiva foi em Goiânia ou foi em Brasília? São oito, são uma etapa de oito fases ali, né? Caramba! Sim, primeiro você é ouvido na cidade de origem. Sim. Depois começa a ir para o Rio de Janeiro. Essa é a parte boa, porque você vai para o Rio com tudo pago, alto padrão, né? Hotel! Hotel de luxo, coisa que eu jamais poderia ir um dia. Mesmo que não entrasse, já valeria a pena, né? Só a viagem. Você vai viajar oito vezes em um prazo de seis meses? Porra, da hora. É muito. E lá, assim, eles pegam o seu celular, porque você não pode postar que você está na seletiva, senão você é eliminado. Como é que é? Não, eles não pegam o seu celular, mas é o seguinte, você é um pré-candidato, certo? E o que difere você dos outros candidatos? Nada. Todo mundo vai ter alguém que tem algo, né? Uma personalidade ali que é compatível com a sua. Sim. Porém, o segredo é tudo. Então, claro que você vai querer esconder, porque você quer entrar. Então, eles nem falam, não contam para ninguém e falam, olha, você é um pré-candidato. Eu acho que já faz até parte do teste inteiro. Provavelmente, quem divulga, já sai. Já sai, já sai. Já está fora. É, porque, né? E vocês assinam algum contrato? Se você tem interesse em entrar, você gostaria... É, ninguém ia falar, justamente. Então, isso aí já é... Massa. Dá uma limitada ali nos pré-candidatos. Caralho, mas são oito mesmo? Oito etapas? Caralho, é coisa pra caramba, hein? É, e a gente se perguntou sobre... Se vocês assinam algum contrato durante a seletica. Gente, aquele contrato é praticamente você vender a alma pro cão, né? Pelo amor de Jesus. Eu imaginei. O que é aquilo? Primeiro, o lapso temporal do contrato é vitalício. Caraca! Então, muitas coisas você não pode falar ainda. Jamais! A menos que eu tenha uma grana pra quebrar o contrato. E o valor da quebra do contrato é todo o valor de custo que é envolvido pra produzir o BBB mais o prêmio. Caraca! É um monte de dinheiro. A menos que algum participante tenha essa grana estar disposta, né? Caralho, não pode falar nada, né? Cara, é muito louco isso, né? É, vocês podem ver que a gente não consegue. Você faz uma busca e aí você vai encontrar mais do mesmo. Você não encontra nada de bastidores, o que envolve o BBB, como é feito, a menos que você seja da produção ou participante que tenha uma grana pra desembolsar. Do contrário, é isso. Caralho! É por isso que esse programa faz sucesso a 21 edições. E uma coisa que também... São 20 anos e 21 edições, porque teve um ano que teve dois. Hoje eu já me terei tudo de BBB. Ah, começou em 2001, né? O BBB? Não sei. É, porque... É, teve um ano que teve dois. É, então é isso. Caralho! Então são 20 anos. Teve um ano mesmo que teve duas. 21 edições. Hoje eu não lembro desse ano que teve dois. Teve um ano que... Eu lembro mesmo dessa treta aí. Teve sim. Teve um ano que teve duas. É verdade, começou em 2001, se eu não me engano, que o Bambam foi... O Bambam? Bambam? É Bambam? Bambam. É, o Cláudio Bambam foi campeão. E a Maria Eugênia, ah, eu lembro. Ah, é.